Alô pessoal, bem-vindos a esse novo vídeo. Bom, nesse vídeo aqui eu vou estar apresentando um trabalho meu e da professora Celine, que irei, e o título do trabalho, o título do conteúdo é A Boa Sorte Coaching para a Vida. Uma experiência aí de mais de 20 anos trabalhando com sexualidade, com saúde, com publicações, com livros, enfim, com negócios, com parceiros, etc. Aqui esse livro é uma espécie de biografia em relação ao nosso trabalho e às nossas ideias, principalmente às nossas leituras amplas e de forma bem abrangente em termos de conteúdo. Vamos lá, apresentação. A Boa Sorte Coaching para a Vida foi escrito após anos de pesquisa, experiências e vivências sobre as ações. Atitudes, decisões, fatos, fenômenos e tantos outros acontecimentos previsíveis ou não, conscientes ou a nível inconsciente, e que nos levam a criar o caminho do que podemos considerar como boa sorte em nossas vidas. Muitos dizem que a boa sorte ocorre por acaso, por força do destino, por acaso. Mas, na realidade, os acontecimentos e a forma como vivemos não são predeterminados. O nosso presente pode ser repleto de realizações e o nosso futuro ainda mais promissor. Mas, para isto, é necessária uma consciência de que a boa sorte não ocorre por acaso. Devemos considerar que, através da nossa consciência e dos nossos desejos e, principalmente, dos nossos pensamentos, tomamos decisões e desencadeamos ações que irão, certamente, criar mais felicidade e prosperidade no presente e no futuro. O coach direciona para o planejamento objetivo, direcionando para a descoberta de uma missão personalizada com elevados propósitos. Esta é a nossa proposta neste livro. Aproveitar melhor o tempo de maneira prazerosa e produtiva é o caminho para a boa sorte e uma vida feliz. Desperdiçá-lo, como, infelizmente, fazem muitas pessoas com futilidades, com atitudes errôneas, afetam a própria saúde e a dos outros, prejudicando os convívios com as crianças idosas e também com a mãe natureza, sua beleza e biodiversidade. Todos estes fatores, desencadeados por essa futilidade, por essas atitudes errôneas, podem provocar sofrimentos psíquicos e materiais, em primeiro lugar, a pessoa que os ocasionou, provocando perdas emocionais, familiares, financeiras e materiais. Muitos chegando à triste privação da liberdade, como constatamos em diversos presídios no mundo. Estas são, entre tantas outras, desilusões, sofrimentos e infortúnios provocados por desvios no direcionamento da educação, da ética e da moral. Ou seja, você não investiu o seu tempo em educação, não fortaleceu a sua ética e a sua moral, a gente acaba caminhando para caminhos não bons, não produtivos. Compreenderam? Nossa vida é para ser feliz e produtiva. Não estamos aqui para passar por uma série de sofrimentos, provações, sacrifícios, como se fosse um purgatório ou uma sentença ao nosso destino. Pensemos juntos. Imagine se tivéssemos ao nosso dispor a experiência e o conselho das pessoas que têm a chamada boa sorte. Em suas vidas, como aliadas, muitos infortúnios e problemas teriam sido prevenidos. Uma obra, nesse sentido, pioneira, foi a do genial Napoleão Hill, um dos primeiros escritores a pesquisar o que tinham em comum as pessoas que desfrutavam de uma boa sorte, qualidade de vida e também desfrutavam de riquezas. Eram mais felizes na sua vida amorosa, familiar e no trabalho, principalmente. Hoje, atualmente, trazemos a você, querido leitor, aluno, aluna, descobertas, pesquisas e vivências da nossa experiência de muitos anos como professores, coachings na área de saúde, sexualidade, qualidade de vida e também de negócios. Desejamos, com este livro, que você obtenha a boa sorte. Desejamos uma excelente leitura e que esta obra possa ser útil, beneficiando ao maior número possível de pessoas. Realizando, também, o nosso imenso desejo de auxiliar você, seus amigos, familiares e pacientes. No caminho da boa sorte, todos, 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 podem desfrutar de novos sonhos, objetivos, experiências e projetos, que, após essa leitura, serão possíveis, porque nós trabalhamos, nós abrimos a consciência, abrimos a perspectiva para todos. Bom, resumindo, gostaria de fechar também este vídeo com uma frase do Confúcio e uma outra frase com o grande autor, o grande querido filósofo Bertrand Russell. Vamos lá, Confúcio. Confúcio dizia o seguinte, há três métodos para ganhar sabedoria. Primeira, por reflexão, que é a mais nobre. Segunda, por imitação, que é a mais fácil. E terceira, por experiência, que é o mais amargo. Então, tome como iniciativa a alternativa 1, seja nobre. Obtenha e ganhe sabedoria por reflexão. Ok? Vale a pena você memorizar essa frase, essa sentença. E, para fechar este vídeo, Bertrand Russell, a maioria dos homens preferiria morrer a ter que pensar. Então, pense nisso. Vamos pensar, ampliar a consciência. Vamos ampliar nossos pensamentos com boas leituras, com bons conteúdos, com bons professores, ouvindo nossos pais, nossos avós e refletindo também sobre os nossos antepassados e agradecendo também a sabedoria que eles nos transmitiram. Obrigado a todos e aguardem o próximo conteúdo. Abraço a todos. Uma boa semana. Abraço a todos.